Bola, luva, corda... Ai gente, tá difícil, viu? Calma amiga, a gente acabou de começar. Mas é impossível achar um objeto aqui, olha pra isso! Fica tranquila, a gente vai achar, tá? Vamos procurar por ali. Caperilho. Oi, Kim. Só queria falar que eu gostei muito do que você escreveu pra mim. Eu escrevi pra você. É? Bilhete? Não precisa ter vergonha, vai. Eu também gosto de você. Kim, eu não escrevi nada. Claro que escreveu. Inclusive o bilhete tá comigo, olha. Essa cartinha eu mandei pro Paulo. Não, isso é impossível. Tava na minha mochila o bilhete. Eu não coloquei lá. Olha, esquece o que eu falei, tá? Por favor. Fica tranquilo. Toma, isso aqui é só. Não fica chateada. Vamos continuar procurando os objetos. Tá bom? Tá tudo bem? Na verdade, não. O que que aconteceu? Sabe a cartinha que eu fiz pro Paulo? Tava com o Kim. Com o Kim? Como assim? É, eu também não entendi. Ele veio se declarar pra mim mostrando a cartinha que eu tinha escrito. Ele tá achando que é pra ele. Será que ele não pegou? Não. Ele disse que tava na mochila dele. Então você já sabe pra quem você tem que perguntar, né? Bom, eu vou tomar meu banho. Paulo, você colocou a cartinha que eu fiz pra você na mochila do Kim? Não acredito. Desculpa, mas eu queria ter certeza. Certeza de quê? De que ele tinha te mandado a cartinha. Paula, eu só recebi uma. Foi a sua. Você não me mandou, né? Eu esqueci, desculpa. Você mentiu pra mim e humilhou o Kim. Não esperava isso de você. Mas eu nem sabia. Não tenta se explicar.